Olha ele falando da IA O que que ele falou da IA? Ela já lê nossos pensamentos Porra É isso aqui? Eita geral reagindo já Vamos ver o que o professor Dark disse Ele tava no podpá Uhum, quero fazer uma reflexão Vou fazer uma reflexão Ele tem mais ou menos ele chutando pra cima 155 e o Einstein tinha 160 Imagina Imagina o Einstein tentando Já imaginei Aí mano E o QI do Manobral Imagina o Einstein tentando e o cara assim tipo Olhando e não entendendo absolutamente nada A gente tá falando Um QI Ele entende? Ele entende a teoria da relatividade? Entende pra caralho, né? Duas vezes superior Só Duas vezes Eu sabia que a Marilyn Monroe Tinha o QI maior que o Einstein? Isso é balela? Cara, eu acho que QI também Foda-se Eu acho que esse QI é uma coisa idiota Não serve pra muita coisa isso A não ser que o cara seja um macaco fazendo um QI O chat GPT 3.5 pro chat GPT 4 Houve uma evolução de 10 vezes Agora imagina que o chat GPT 5 Ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein Se o Einstein tendo duas vezes o QI De uma pessoa mais lentinha Conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa comunidade A gente não teria GPS se não fosse o Einstein A quantidade de coisas que ele trouxe Só duas vezes Duas vezes Então a gente está a uma atualização Da era de útero Caralho 3.5 4 Tipo 3 meses quase Meu Deus Você entende? A gente está falando de um prazo Muito menor do que vocês estão imaginando Cara, ele tem a verdade Você tem a dada strike aqui, meu irmão Sério, já estou tendo problema demais com o YouTube Mas cara Ai meu Deus O castanha deve estar sendo pago Pra falar essas coisas, mano Porque eu não acredito que alguém Está falando uma parada dessa Do chat GPT Como se o chat GPT fosse melhor que o Einstein O chat GPT é mais pico que o Einstein O chat GPT é mais pico que o Einstein Nem fudendo Mas o Einstein morreu fodido, cara O Einstein não conseguia Linkar a teoria da relatividade Com o eletromagnetismo Não era? Uma porra dessa Uma teoria E a física quântica Uma teoria invalida a outra Ou seja Einstein é um merda Ele aproveitava que ninguém sabia nada E saia escrevendo um monte de número E falando um monte de besteira Por isso que o QI dele é pior do que o chat GPT Tesla era maior que o Einstein Nikolaus Tesla A teoria da relatividade do Einstein Se você for parar pra pensar Se for parar pra pensar Não vai sair do... A teoria da relatividade é muito... É só uma teoria mesmo Não tem como acontecer na prática Não, não tem como acontecer Porque só se você conseguisse colocar um ser humano pra viajar na velocidade da luz Nunca foi provada a dobra do espaço-tempo Não é porque o Einstein diz que um corpo grande Ele consegue dobrar o espaço-tempo, né? Por isso que os planetas... Por isso que os corpos grandes atraem os pequenos Os menores... Os buracos negros provam isso É, mas eu não lembro se o Einstein chegou a estudar buraco negro Quem estudou muito buraco negro E... Acho que não fez a última teoria definitiva do buraco negro Foi o Stephen Hawking É, a física quântica É verdade A física quântica é também outra parada que não se encaixa na relatividade Mas tipo assim... É... Todos esses caras foram importantes, né, cara? Quem foi que falou que a Terra era redonda? Foi o Copérnico? Foi, né? Não foi o Copérnico que falou que a Terra era redonda? Que morreu quem? Amarrado O Copini Beleza, o Castanhari falou essa merda aqui Falou o quê? Que a inteligência artificial tem o que ir Fala pros malucos do PodPass Cê é louco, mano É, pô, cê é louco Os robôs aí, mano Imagina robô fazendo trap, mano O trap dos robôs, cê é louco Os robôs, gente fina, mano Robô armado, mano Armado Os caras estavam cagando pra ele, vamos ver Ah, esses caras são burros pra caralho Vamos ver isso aqui Não, não, eu queria até jogar uma pergunta pro Castanhari Maconhora Porque eu acho que é muito de... O conceito básico, assim, de entender o que é inteligência artificial já pega a gente Eu demorei muito pra... Só foi quando o Castanhari foi me explicar e foi me mandar essas referências Eu fui assistir O Castanhari que explicou pra ele que é inteligência artificial Quando você começa a entender sobre esse processo de redes neurais E sobre como ela se desenvolve Aí você começa a entender que é muito análogo a uma inteligência como a nossa A comparação desse primeiro cara que a Saira disse É que como se a nossa inteligência fosse base, assim, de carbono Cara, eu estudei redes neurais em 2005 2005 A gente tá em 2023 E o Maconhora tá entendendo agora o que são redes neurais Moleculas e tal, moleculas de carbono Um acaso emitido E a do computador é silício, mas o processo que ela usa pra resolver problemas é igual o nosso É inteligência de verdade, não é? Quando a gente pensa em robô fazendo uma tarefa A gente pensa que foi só um ser humano que programou Mas inteligência artificial é outra questão, entendeu? Ele tem autonomia É, uma autonomia até o momento controlada, monitorada O problema é que a gente tá monitorando agora Como se estivesse monitorando ratinhos num laboratório A questão é que essa coisa evolui tanto Se esse cara vai virar uns dinossauros É, daqui a pouco você vai tentar controlar no laboratório o deus E aí não vai dar, entendeu? Mas o que mudou, né? O que que aconteceu Que até pouco tempo atrás Ah, inteligência artificial legal E agora, o que que mudou? Antes Capitalismo, Castanhari Capitalismo, né, mano? Foi o capitalismo, mano Caralho Cê é louco Isso é uma parte muito importante Mas a gente vai chegar nisso Antes, o que que acontecia? A gente tinha várias inteligências artificiais Que eram muito boas em tarefas específicas Então, assim, você tinha a inteligência lá Que era muito boa em criar imagem Você tinha a inteligência que era muito boa em criar áudio Você tinha a inteligência que era muito boa em... Fazer roteiro É, em roteiro Então, elas eram especializadas em coisas específicas Certo? Qual era o problema disso? Se alguma pessoa que tá estudando alguma dessas áreas Fizesse um artigo Publicasse um artigo O cara que estuda, sei lá A parte de voz Ele não vai conseguir nem entender o artigo do maluco O que isso significa? Significa que eram áreas diferentes Que quase não se comunicavam Porque a linguagem era diferente As coisas iam evoluindo individualmente Individualmente A imagem tá aqui Mas essa evolução não se conviver Exato O que que aconteceu? Em 2017 O Google inventou uma parada Chamada Transformer Olha o nome Já começa Eu sou Optimus Prime O que que ele fez? O Transformer Ele pegou todas essas áreas diferentes de A Que a galera tava trabalhando E unificou E isso é muito importante Então, ele vê que as palavras é uma linguagem Beleza Pixels, imagem é uma linguagem Áudio Waveform do áudio É uma linguagem DNA é uma linguagem Você tem a química Tudo pode ser transformado numa linguagem Então, eles criaram uma parada Que conseguia transformar tudo em uma linguagem Essa coisa meio que unificou E qual que é a grande parada disso? É que agora, qualquer tipo de progresso feito em uma área Era compartilhado instantaneamente por todas as outras E isso é um marco Isso é um marco Então, isso é o Transformer Mudou tudo E até aí a parada é super positiva Se for pensar Os avanços que isso pode trazer Sabe? A gente nem tá entrando ainda na parte alarmante da coisa Isso é uma introdução ao conceito Que foi o Rosário É O Google, talvez na melhor das intenções, falou Pô, se a gente consegue Como que uma pessoa vai lá e aprende física? Ela precisa do básico, né? Você precisa do básico Da linguagem De como se comunicar E o Google criou esse conceito Pô, então em vez de fazer Uma inteligência artificial que sabe só a física Se tivesse uma inteligência artificial que soubesse linguagens Ela conseguiria aprender tudo Então isso é ótimo se for pensar do ponto de vista de avanço tecnológico Caralho, então se você ensinar Pra inteligência artificial O fundamento básico da matemática Ela vai aprender sozinha Equação de segundo grau Binômio de Newton Limite de derivado integral É isso? Ela vai aprender sozinha Segundo uma conhura Boa, né? Não precisa nem programar Vai porque é inteligência, né? Ela funciona O chat GPT, por exemplo O que que aconteceu? O Google publicou sobre isso E aí a galera do chat GPT usou essa publicação Todo mundo usou essa publicação Pra começar a trabalhar nos seus modelos E aí vem o chat GPT O chat GPT, ele é treinado Com tudo que tem de texto Na internet até 2021 Tudo São 570 gigas Tá? São artigos, livros digitalizados Postagens, blogs Wikipedia Eu vi o artigo original E vi a separação E os gigas São mil gigas Então ela foi treinada por meses e meses Em um super, super computador É meses e meses Mas como é um super computador É o equivalente É como se ela estivesse sendo treinada por anos Ela tá 24 horas por lá Uma fluidez enorme Isso Esse super computador É enorme Ó, NVIDIA, tá? Cadê o PC Facts? Uma energia absurda É coisa quase de, tipo assim Meio milhão por dia de energia elétrica Caramba É, é, é E o que acontece? De onde ele tirou essa merda, cara? Meio milhão por dia De energia elétrica O chat GPT Que isso? Ele recebeu um aporte da Microsoft Certo Inicialmente foi um aporte de 1 bilhão O chat GPT, ele começou quando? Ele começou em 2000 Se não me engano, foi em 2018 Que a gente tá na versão 4 Lembra, o Transformers Saiu em 2017 Que foi esse modelo Que revolucionou Mas já dava pra usar a galera Do jeito que usa hoje Mas era muito Era uma versão de entrada Era uma versão de entrada O que o Google Ela ainda tava aprendendo É, em 2018 Ainda tava aprendendo Pra tu não poder soltar Acho que eu tô entendendo Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Mas vocês vão entender Mas então Ela é treinada O chat GPT Ele foi meio assim Então imagina em 2018 Os caras criaram o chat GPT Pegaram esse algoritmo Deram uma mudada Do que o Google inventou Deram uma adaptada E criaram esse supercomputador E começaram a treinar Jogar dados lá E deixa ela treinar Como que ela é treinada? Vou tentar explicar É muito complexo Mas eu vou tentar explicar Muito complexo É como se a gente colocasse Uma frase Com várias palavras faltando E um aluno Precisa descobrir O que tá escrito Mesmo com as frases faltando Dá sentido aquilo, né? É, então tipo Ele tá lendo essa merda Vai vir uma frase Mas vão ter algumas Algumas letras faltando E aí mesmo com as letras faltando Ele tem que conseguir Ler o que tá aquilo lá Certo? Do outro lado A gente tem um professor Que ele serve pra avaliar Essa resposta Dando uma nota Falando Não, isso aqui você Ficou muito longe Da resposta certa Zero Não, isso aqui você Quase acertou tudo 99 Então ele dá uma nota E isso volta pro aluno E ele tenta mais uma vez E ele tenta mais uma vez Só que agora Ele usa aquela nota Que o professor deu Como base A primeira resposta Que ele dá É praticamente aleatória Isso é importante É aleatória Ele simplesmente Ele pega todas as palavras Que ele tem lá É como se ele fizer com pressa Eu, eu, eu É meio com pressa É como se você estivesse fazendo Um texto Só que ele tá em russo Tipo assim O computador não sabe Falar português, né? É Então é como se você estivesse fazendo Esse experimento O aluno Só que é de uma língua Que ele não sabe Então ele vai colocar lá Ah, é essa a letra? O professor vai falar Não Ah, então beleza É essa Ah, é Então na próxima vez Eu sei que essa letra Eu uso desse jeito É estatística Ele tá tentando adivinhar Qual a probabilidade Da próxima palavra Ser aquela Que ele tá escolhendo E agora imagina E agora imagina Bilhões Bilhões de vezes Bilhões de vezes Chega uma hora Que ele consegue saber Exatamente O que vem depois Por uma simples associação Ele tem dados O suficiente Algo que nós Não conseguimos A gente não consegue lidar Com essa quantidade de dados Agora ele consegue E ele começa a dar sentido A isso Então começou assim Começou a ser treinado Dessa forma E aí o que que aconteceu? Aconteceu Que saiu do controle Ih, agora fudeu Olha, o outro Ficou até com medo Aqui, aqui Saiu do controle Ah, meu Deus Aí, pega a minha arma aí, mano Traz o macamate, mano Como ele adivinha as coisas E eu vou dar um exemplo prático Disfuncionando na realidade Eles fizeram um teste Isso é impressionante, cara Eles fizeram um teste Com ressonância magnética Isso é muito louco Eles pegaram uma pessoa Colocam numa máquina De ressonância magnética E colocam uma imagem De uma girafa Pra pessoa Os dados que estão sendo gerados Pela máquina De ressonância magnética Que basicamente A máquina tá analisando O sangue movendo No seu cérebro Então ela tá analisando Essa movimentação de sangue Ele pega esses dados E dá pra uma inteligência artificial Ela pega esses dados E aí eles tiram O input da girafa Fala pro cara Tira a imagem O cara não tá vendo mais a imagem Desliga Agora vamos ver Se a inteligência artificial consegue Pegar as informações Geradas pela ressonância E recriar uma imagem E ela consegue Ela fez uma girafa Não é exatamente A mesma girafa Mas Isso é mentira, né? Isso é mentira Num fundo Ela tá um pouquinho diferente Ela tá um pouquinho diferente Mas é uma girafa E aí depois Outro laboratório Fez um outro teste Que é ainda mais impressionante Aí eles perguntaram Beleza, então A gente consegue ver A girafa E ela consegue Recriar a girafa Então vamos fazer um teste Eles pegaram Colocaram um vídeo Pra pessoa assistir O vídeo era uma mulher Recebendo um golpe Na nuca E caindo no chão Tipo um desenho, né? É, uma animação Uma animação 3D Não era um vídeo real Era uma animação Tomava um golpe Se era uma coisa Batia na cabeça dela E aí pede pra pessoa Assiste esse vídeo Algumas vezes Coloque ela na máquina De ressonância O chat de GPT Começou a ficar nervosa Agora faz o seguinte Pensa no vídeo Aí a pessoa pensa no vídeo A inteligência Pega as informações Lembra que ela Criou um padrão antes? Porque ela conseguiu Recriar Então ela criou Uma associação Opa, essa movimentação De sangue Significa isso daqui O que eles pediram? Pediram pro cara Pensar no vídeo A pessoa Era uma mulher Pensar no vídeo Ela pensou no vídeo E a inteligência artificial Consegue traduzir aquilo Em uma frase Pô, esse nego Chegar pra mim e falar Pensa nisso Eu ia ficar pensando Assim, caralho Pô, mas aqueles prime Lá que não renova Porra nenhuma Um bando de filha da puta É, cara Pensou? Pensei Pensou na voadora? Pensei Pensei na voadora Que eu ia dar nos prime Aí a porra sai toda errada Vai fazer A inteligência artificial Vai ficar toda fudida É, ele traduziu Estou vendo uma mulher Recebendo um golpe na nuca E ela cai no chão De forma violenta Ela traduziu A linguagem da ressonância Ou seja O sangue se movendo Em nosso cérebro Essa porra lê pensamento Lê, mano Essa porra lê pensamento Mano Porra O pato tem um cérebro Também, né? E se eu fiz essa ressonância No pato? A gente ia poder saber O que o pato Tá pensando, né? Ah, mas aí A inteligência artificial Ela tinha que Falar a língua dos patos Ela não fala A língua do pato, né? Ele ainda não tem A linguagem do pato, né? Entendi Vamos terminar de ver o castanhário Que eu me interessei Por esse assunto Tudo é linguagem A maneira O médico já consegue Te colocar numa máquina E saber se você tá com câncer Se você precisa De transfusão de sangue A gente já tem essas informações A máquina tá aprendendo Sendo calibrada Pra aprender a traduzir isso Porque no fundo Tudo é linguagem Então Coisas que a gente A gente tá num estágio Da inteligência artificial E que a gente precisa Operar ela e tudo E que a gente Eu sei que muitas pessoas Assistindo estão falando assim Tá, mas Gente, dá pra perceber Quando é inteligência artificial A gente tá olhando imagem A gente tá olhando tudo O bagulho tá muito no começo A gente tá falando Que muito em breve E de um jeito rápido demais Até pra prever Elas vão começar a fazer melhor Do que a gente E coisas que a gente Também não é capaz Ninguém é capaz De olhar um impulso Eletromagnético no cérebro E falar o que é Mas como é dado Treinado A máquina já tá conseguindo Fazer isso Ela pega O cara imagina o negócio E a máquina consegue Já interpretar isso Caralho Imagina Se os Governos Do mundo Implementarem Um chip Do chat GPT 4.0 Tem que ser o 4 Eles vão atualizar Sempre Via IPv6 IPv6 É com Wi-Fi 6 Também Tudo 6 IPv6 E Wi-Fi 6 Pra ser compatível Que vai ficar Ligado No super computador Do governo Que gasta 500 500 billiowatts Por hora Chat GPT 6 Também É no chat GPT 6 Vai ser esse E O maníaco Do Discord Que tem o chip Na cabeça Claro Começa a conversar Com a streamer Japonesa Da Twitch E o cara Começa a ter Impulsos Otakus Falando mais forte Que ele Porra Essa porra Essa novinha Tá sem calcinha E o Estado Já começar A pensar Esse cara É o que? Um estupido Ou o cara Passa um maluco Que sei lá É Porra Índio Que tem preconceito Com índio Aí a porra Pega O cara Olha aqui Cometendo preconceito IPv6 Manda direto Ele não falou Mas pelas ondas Cerebrais Pegou Que ele tá tendo Pensamentos Subversivos A polícia Vai bater na porta Na hora E vai prender o cara Essa tecnologia é foda Porque se Pelas ondas Cerebrais Imagina Que os próprios Casais Possam comprar É Um decodificador Cerebral Tipo assim Tu tá aqui Aí tua namorada Tá lá E fala assim Pô O Tordão Tá dormindo Aí Balta Cadê o Tordão Tá dormindo Porra Deixa eu ver O que ela tá pensando Tá aqui Caralho Léo Santana Sambano de cueca Pô com um Balançando Caralho Tá pensando nessa Porra Filha da Ondas cerebrais Onde vai O conservadorismo Com isso Quando a mulher Vai tá sabendo Que o cara Tá pensando Em comer A novinha do trabalho E dividir a família E largar a família Por causa da novinha do trabalho Caralho Que pica Que vai ser Esse chat GPT-6 Agora fica assustado Vamos ver Porque ela tem Uma capacidade De processamento De dados Principalmente Para tarefas Específicas Que a gente Não tem Nenhum ser humano Consegue Ela tá identificando O padrão É só o que ela faz Ela identifica Um padrão O que que tem O que que tem O que que a GPU Tem uma capacidade De processamento De dados Muito maior Com o CPU Porque pra uma Instrução Que ela dá Ela processa Múltiplos dados Múltiplas matrizes É o SIND Single Struction Multiple Data Tem muitas instruções Que fazem isso MMX SSE AVX SIND SIMD Por isso que ela faz isso A GPU CPU também faz Mas GPU Tem muito mais processadores Só que como ela faz O Mogoda Ele trabalhava Numa parte do Google X Que era Que eles tinham um projeto De um abraço mecânico Né E o projeto dos caras Era conseguir fazer O braço pegar A bola amarela Agora Já pensou Se de acordo Com essa máquina Do Castanhari Se Você compra Um cérebro Uma máquina Dessa Que é inteligência artificial Chat GPT Consegue fazer o desenho Do cara tomando Uma voadora giratória Que ele falou Imagina se você consegue Passar Pra uma imagem Pra trocar Óbvio Os teus pensamentos Do passado Microsoft Aquelas noites Maravilhosas De prazer Que você teve Com aquela tua ex-namorada Que te largou Que você pudesse Passar isso pra tela E você ficar revendo 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 aquele momento Em 4K Porra E essa é interessante O momento em que Amávamos a nossa conexão E tipo assim Microsoft Tu ainda pode Tentar reconquistar ela Fazendo o que? Mostrando os momentos felizes Fala assim Amor Chega aqui Ah não Eu quero falar com você Pô tá chato pra caralho Tem um gosto merda pra caralho Fica vivendo as porra escrotas No youtube Não amor Chega aqui Vou te mostrar Como é que a gente era feliz Aí tu vai pegar A máquina do castanhário Vai Bota no cérebro Ele vai Recriar todas aquelas imagens Só que tipo assim Tu não pode Caralho Tá pensando na tua parada E do meio Tu botar aquela mulher Abrindo a perna aqui Aquela ruiva lá Que aí tu vai te fuder Tu vai ter que tá focado Senão a porra Vai desenhar a mulher errada Caralho Ó a gente tá fudido Presta atenção Microsoft Porra Caralho Isso não vai dar certo Pra tu não Cara É Vai tá lá Canal 90 Vai tá pensando Na mulher dele Canal 90 Vai aparecer uma porra Canal 90 A tua mulher não vai entender nada Né Mansão da Enerd Apareceu o Peter da Enerd Lá cego pra caralho Porra No escuro Tudo claro De manhã ele Porra O Michael Suave Já era Melhor tentar essa porra Com a tua mulher não Deixa esse chat Pra quem sabe usar Sem Tipo assim Sem operar Por conta própria O braço consiga O braço tá aí A bola também tá aí Ninguém colocou no computador Pegar tipo Ela vai fazer esse movimento A máquina fazia movimentos aleatórios Pra tentar Eventualmente Conseguir pegar um objeto Era isso E por que que eles fizeram isso Porque eles perceberam Que em fábricas Por exemplo Se você as vezes move Uma fábrica de carros Por exemplo Se você move A chapa de metal Que ela precisa pegar Um milímetro pro lado Já buga a máquina Ela não consegue mais pegar Tem que tá Então eles queriam entender Quando sai do lugar E a resposta é simples Com inteligência E aí eles Começaram a testar E testaram E não dava certo E não dava certo E não dava certo E não dava certo Até que um belo dia O cara foi lá E viu que ela Estava conseguindo Pegar a bola Mostrar pra câmera Pegar a bola Isso não Rapidão Deixa eu te cortar Isso não é mágica Tá ligado Não Não Isso não é feitiçaria É tecnologia É um conceito Meio fantasioso Assim Como ela conseguiu Pegar a bola Não Ela foi programada Pra tentar um milhão De vezes E até aquela história Foi descondicionado É Foi descondicionado Né mano Uma brincadeira antiga Que se fala Sobre probabilidades infinitas Se botasse uma arma ali Mano Será que ela atirava Em todo mundo Mano E a gaviões Mano Se bota um braço Desse da gaviões Mano Que é Se você Der um piano Pra um chimpanzé Dê tempo infinito Pra ele E ele ficar batendo Aleatoriamente Uma hora Ele vai tocar A quinta sinfonia De Beethoven Não é porque ele aprendeu É porque Em algum momento Vai dar essa sequência Certinha Entendeu Ah Como é que Como é que É porque Em algum momento Vai dar Uma hora Ele vai tocar A quinta sinfonia Um chimpanzé Dê tempo infinito Pra ele E ele ficar batendo Aleatoriamente Uma hora Ele vai tocar A quinta sinfonia De Beethoven Se você botar Um macaco O tempo inteiro E deixar ele livre Num piano E der um tempo infinito Pra ele E ele vai tocar A quinta sinfonia De Beethoven Porra A Beethoven Não era um cachorro Ou era um macaco Então eles fizeram Então eles fizeram O filme errado O Beethoven Era um macaco Cego Cego é o Steve Tyler E o Elton John O Beethoven Não era cego Vamos lá Eu não entendi O que o maconho Ele quis dizer Ele aprendeu É porque Em algum momento Vai dar essa sequência Certinha Entendeu Então a máquina Não é que ela tá Tipo É tipo Caralho É muito doido Isso aí Se pegar um macaco Também É mesmo um macaco De botar ele na frente De um computador Com teclado Deixar tempo livre Ele ficar apertando As teclas ali Porra Ele aprende a programar Não aprende não Aprende Tu bota um macaco Num carro Ele deixa tempo livre Ele aprende a dirigir Se tu botar um macaco Num avião E deixar ele Tempo livre no avião Daqui a pouco A gente pode estar Sendo dirigido Por macaco É Não tem segredo A gente poderia Começar a botar Um macaco Pra fazer alguns trabalhos Que o ser humano Não quer mais fazer E deixar o ser humano Só pra ser influencer Que é o que dá dinheiro hoje Então tipo assim Os macacos trabalham Nas paradas mais Mais simples Macaco pedreiro Mas aí tem que ser Um macaco mais forte Pra poder carregar O saco de cimento Né Macaco pedreiro Macaco que Limpa a rua Gorila gari Macacão go go boy O segredo é usar O macaco pra tudo É porra Por que o ser humano Não pensou nessa porra Caralho Aí o ser humano Não precisa mais trabalhar Tá aí Essa porra É o comunismo É o que faltava No comunismo Não mano Caralho Como é que eu vou usar Um outro animal Porra Vou usar um golfinho Como é que o golfinho Vai trabalhar Numa obra Como é que o golfinho Vai ser trocador De ônibus Porra Faz um aquário Faz uma cidade Submarina Golfinho pode trabalhar Na vida elétrica O golfinho É mais inteligente Que o macaco Ou o macaco É mais inteligente O macaco É tão inteligente Quanto o humano Eles só se fazem de louco Pra não pagar imposto É talvez o macaco Seja mais inteligente Que o humano E tá na selva Tranquilo Comendo banana E tocando Beethoven E o golfinho Tá dentro do mar E o ser humano Tá aqui Votando no Lula O macaco Com tempo livre Aprenderia a programar E eu Desempregado Com 24 horas Não vou se aprender A planamar Explica isso Ô Michael Soft Eu não preciso explicar Você já explicou É isso mesmo Você só tá com medo De falar O macaco É mais inteligente Que você Cara Mas tipo assim Pode ser que tem Alguns macacos Que você seja Mais inteligente Mas no geral Eu acho que eles São mais inteligentes Que você É uma pica Vamos ver ele terminar Vamos lá E ele fica batendo Aleatoriamente Uma hora ele vai tocar A quinta sinfonia de Beethoven Não é porque ele aprendeu É tentativa e erro E a comparação Que ele faz nesse exemplo É uma comparação Até porque Eles estão tentando Emular realmente A inteligência É uma questão Que quando você é criança E você tá fazendo Um brinquedinho lá Aquele brinquedo Onde você pega a caixinha Que tem vários buracos Vazados em formatos assim Aí a criança Tá tentando enfiar A estrelinha na bolinha Não entra Quando entra na estrelinha Ela tem a confirmação Ah E esse é um processo De aprendizado De tentativa e erro A gente não aprende assim Ninguém não é sabendo nada Até pra andar Quando você é um pirralho Você cai, cai, cai Até você falar Ah, é assim que anda E esse é o processo Dessa máquina Ela não foi programada Pra pegar a bola Eles deram esse Só que tá aprendendo Muito rápido Só que ela tá aprendendo Não, essa máquina Ela era primitiva Ela era um protótipo Não, então Mas essa é a parada A máquina aprende mais rápido Do que um bebê Que assustou o Mogodá E ele fala No podcast Que isso foi O que fez ele Perceber Que isso ia sair do controle E o que fez ele sair do Google Que foi quando Foi numa Foi numa sexta-feira Ele chegou Ele viu lá E tava pegando E finalmente Eles conseguiram E é isso Estatística Depois de um bilhão De tentativas Eventualmente ela conseguiu O problema É que depois de uma semana A máquina tava pegando A bolinha E tacando nos outros Olha que filha da puta Eu aposto que vai ser isso Quer valer Como é que vai ser essa porra Todos os braços Já tavam conseguindo pegar E aí depois de mais um mês Eles não tavam só Conseguindo pegar a bola Tavam conseguindo pegar Várias coisas E a velocidade Com que essa progressão De aprendizagem Aconteceu Foi o que assustou ele Mas cadê a parte do Einstein Que ele falou do que aí Do Einstein Embaixo Ah deixa só o vídeo novo Aqui é do Hoje é dia Agora eu quero fazer a reflexão Tá Vamos lá Depois daquilo tudo Ele quis fazer a reflexão Qual é o Gordão? Qual é o QI normal De um ser humano normal? A média mundial é 100 Ah então o maluco com 60 de QI Não é tão burro assim 90, 100 E o QI do macaco? Do macaco que aprendeu a programar O Microsoft não É o macaco geral O macaco tem 80 a mais de QI Porra o macaco é 85 E o homem é 100? Então a gente tá perdendo tempo De não treinar o macaco QI alto é 130? Porra mas de 100? Não é 130? Não mas racionalidade Nem precisa ter racionalidade É só pra você usar mesmo QI média da Guiné Catorial É 59 O menor do mundo Caralho Então tem diferença de QI Entre as pessoas Tipo assim Um asiático É Tem mais QI Do que um dinamarquês? Tem não Tem? Asiático Tá em média 200 300 de QI Pô Mas como é que o Einstein Tinha 160? E tem um Então um asiático Qualquer é mais inteligente Que o Einstein? Pode ser que seja Ele só não tá sendo treinado Vamos ver aqui Vamos ver aqui o castanho e erba E não entendendo absolutamente nada A gente tá falando Um QI duas vezes superior Só Duas vezes Do chat GPT 3.5 Pro chat GPT 4 Houve uma evolução De 10 vezes Agora imagina que o chat GPT 5 Ele vai ter quase 10 vezes O QI do Einstein Se o Einstein Tendo duas vezes o QI De uma pessoa mais lentinha Conseguiu mudar E transformar totalmente A nossa humanidade A gente não teria GPS Se não fosse o Einstein A quantidade de coisas Que ele trouxe Só duas vezes Duas vezes Então a gente está A uma atualização Da era de Ultron Se do 3.5 4 foram tipo 3 vezes quase Meu Deus Você entende? A gente tá falando De um prazo Muito menor Do que vocês estão imaginando Espero que essa música Não tenha dado strike aqui Meu irmão Ok E desse maluco Não deve ser muito alto Deve Pra tá com essa porra aqui De lobo Isso é um lobo? Ou é um gus? Isso aqui é Thorgal Ela é tipo Parece um druida, né? É Husky Sebeliana Ó, eu tenho um colega Leco Que ele teve um Husky Siberiano Que viveu Uns 11 anos Com ele E eu perguntava assim Leco, qual é a raça De esse teu cachorro? Caralho É Husky Sebeliano É o caralho É Husky Sebeliano Caralho, então Hux Sebeliano E ele ficou 11 anos Que a inteligência artificial Ela vai começar a pensar Por si própria É isso que ele quis dizer? Aí eu já disse O que ele quis dizer? É porque ele mediu O QI da IA Nunca fiz teste de QI Meu QI deve ser baixíssimo Meu QI deve ser 7.3 7.4 Porque eu sou muito Eu sou muito inteligente Assim Uma vez a mulher perguntou Fui fazer um teste De psicotécnico Aí a mulher falou assim Desenha um homem Atrás da árvore Aí eu peguei Desenhei uma árvore E eu botei Sua cabecinha assim Aí a mulher falou assim Não, se ele tá Se ele tá errado Eu falei Mas por que tá errado? Ela falou assim Porque se ele tá atrás Da árvore Você não tá vendo Aí eu falei assim Filhote Isso aqui ó Papel É 2D O que eu fiz aqui Foi simular Um desenho 3D E eu botei aqui 2D Não existe nada Atrás da árvore Tá? É só o desenho Que eu fiz aqui E eu botei a cabecinha dele Aqui pra você ver Que tem um homem Atrás da árvore Pra você pensar Não é um homem de verdade Filha da puta É só pra você imaginar Porque se você falar assim Pra mim Ah não O homem está atrás da árvore Eu vou falar Não, não está Fui eu que fiz o desenho Ele não está Atrás da árvore Só se for o homem Que tu imaginou Caralho O homem que eu fiz Não está atrás da árvore Dessa árvore aqui não Pode estar da tua E ela me deu errado Quem é mais idiota? Eu ou ela? Sejam sinceros O macaco não erraria essa né? Ela estava querendo Me reprovar na maldade Foi pegadinha né? Como é que tu sabe Que o homem está atrás da árvore Se tu não está vendo? Você consegue enxergar Além do alcance? Então Mas imagina assim Vamos lá Castanhari Imagina que Uma inteligência artificial Receba Uma quantidade de dados Lógico que nunca vai ser igual A um cérebro humano A não ser que seja um cérebro Tipo do Microsoft Aí pode ser que tu consiga Botar em 540 gigas Todas as informações Tem que enxergar só HD de 1TB no Microsoft Para poder armazenar mais dados Mas imagina Que você consegue Colocar muitas informações Matemáticas E de repente você tem uma equação Que nenhum ser humano consegue resolver Porque tipo assim Parece que existem algumas equações Que o ser humano nunca conseguiu resolver né? Eu não sei como é que funciona isso Porque os caras Como é que o cara chegou até ali Na porra não consegue resolver Como é que tu vai saber Se não tá tudo errado Aquela merda Tipo eu acho que Eu não sei se é Um buraco negro tem uma fórmula né? Mas eu não sei qual é direito Já não lembro mais Mas imagina que Uma inteligência artificial Ela tem tantas informações De tantos lugares Que ela conseguiria resolver É possível? Acho que não né? Porque se nenhum ser humano Nunca resolveu E ela é só um banco de dados gigante Ela nunca vai resolver Mas é possível Você simular um ser humano Com uma inteligência artificial Agindo naturalmente Quase naturalmente Acredito que Tipo assim Se simular um Microsoft Ia ser muito fácil Bastava você botar um HD de 15, 70 giga Capturar a voz dele O rosto E você ia ficar conversando com o Microsoft Eu ia entrar aqui Aí ele ia falar assim Fierist Aí ia falar Fala aí Microsoft Renova o Prime aí Ele Pum Prime renovado Aí ia falar Valeu Microsoft Vinte e oito meses Aí ele assiste canal 90 Baltar Aí eu Pô Vai se fuder Depois eu assisto Cara Aí ele Masão do vídeo da Enerd Já é uma boa simulação Eu poderia ficar interagindo com ele Anos E se o Microsoft Já não é um tipo de inteligência artificial Do Capelinha A gente nunca vai saber друг dopo Tja 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 Obrigado.